O mundo inteiro está queimando. Às vezes, o único jeito de apagar o fogo é com mais fogo. O que é isso? Pessoal, atenção! Eu treinei vocês pra isso! Essa merda é o teatro da guerra. Não tem sopa de palmas por bravura. Bravura é o que vem depois. Não o que você sente no momento. Seja lá o que vamos fazer, faremos juntos. Não! Não, 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 não. E Warzone.